A empresa continua fazendo trabalho sem autorização da justiça no nosso território de Açoares. É mais ou menos no domingo passado que eles sentaram esses tocos de ferro aqui. Como vocês estão vendo, a gente pede providência, já que está qualquer obra parada, qualquer ação também. Aqui também tentaram colocar um furo, mas eu acho que desistiram, só está a marca. Olha como estava, desistiram daqui e plantaram para ali.